A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho, superando muitos desafios. Um novo tempo com mais qualidade de vida, com obras que deixam Patos cada vez mais bonita. Um novo tempo para a cultura, esporte e lazer, com a reforma do Conservatório Municipal, a realização de eventos esportivos e do renascer natalino. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. Só no Carmo do Pranaíba, a Boi fazendo compra. Boi está surto. Pegou deitado no braço. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL